Fala galera, estamos aqui no Path of Titans com o nosso Argentinosauro e já estou vendo alguns herbívoros adentrando ali a cidade japonesa não sei se os japoneses vão gostar de ter dinossauros perambulando no meio ali e correu pra lá o estegão e aqui tem uma carcaça, provavelmente estes herbívoros lutaram com ele e deixou a carcaça aqui pra trás vou dar um gritão agora vamos lá dá um grito aqui, estou vendo até outra carcaça ali no meio do mato olha ali, só está o rabinho dele de repente é o Argentinosauro ali se bem que eu ia ver a carcaça toda, então não sei o que é enfim, vamos dar uma migradinha pra cá vou até dar uma acelerada rústica e vamos tentar chegar ali próximo à cidade olha a carcaça aqui do lado vamos ficar atento, porque vai que os caras queiram me atacar também já não sei eu acho que o central é aqui pro lado podemos ir pra lá também enquanto isso, estou aqui dando uma migradinha, olha o espino lá cara, cruzou um espino eita nossa eu estava tentando invadir aqui a muralha mas não estou conseguindo eu também não passo ali naquele portão é muito baixinho pra mim aqui atrás acabou de passar um carnívoro acho que ele foi pra lá ó um espinossauro, véi olha o espinossauro ali será que ele vai vir na minha direção? vou deitar aqui, ó mostrar que eu estou tranquilo o que? ó, olha outro Argentinosauro aqui do lado é, beleza já temos um amigo e já está rolando batalha aqui na minha frente um dragão versus um sucumimo ali, ó ih, rapaz parece que o dragão se deu bem botou pra correr o sucumimo aqui, ó eu estou me afastando agora e já estou vendo mais um Argentinosauro lá na frente e aqui atrás o outro Argentinosauro acabou subindo aqui o espinossauro foi embora e olha o cara aqui, ó vou mandar ameaça pra ele vai pra lá, bicho que é poderoso, ó que é poderoso olha o carinha aqui, ó vou dar uma rabada pra ele toma só pra ele ficar esperto toma mais uma rabada vamos seguir a estradinha aqui já dei duas rabadas caraca olha aquele sucumimo o cara está todo desfigurado coitado tem várias carcaças aqui parece que está tendo treta de Argentinosauro lá no fundo e já estamos adentrando aqui na loucuragem e olha só ali vamos proteger o nosso amigo vamos chegar bem de boa já começaram a dar uns pisão ali nele vamos tentar ajudá-lo eu estou olhando aqui pra trás pra ver se eu vou ser atacado olha os Argentinosauro se ajudando aqui, ó é a tropa dos Argentinos vamos chegar vamos chegar eita, está cheio da carcaça mesmo vamos chegar aloprando vamos ver se eu dou um pisão em alguém eita nossa do nada desapareceu aqui as carcaças, véi mandar mais uma amizade, né pra garantir o cara parece um pouco maior que eu aqui esse é amarelo tá tem aqui um Triceratops aqui atrás ó, outro dando rabada opa, 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 opa vou dar um pisão, vou dar um pisão aí, deu pisão ó, mais um pisão opazão, ó, pisão toma, acertei beleza ó, rabada, ó, rabada aí, ó vou dar um pisão ah, nem precisou, galera conseguimos eliminar aqui o Giganotossauro respeita conseguimos ajudar o nosso amigo Argentinossauro e ainda eliminamos o Giganotossauro maravilha aqui tem outro, ó toma ó que tu vai também, ó ó tem ali uns Giganotos parece que estão se atacando ó, ele vai cruzar aqui vamos chegar bem próximo e dar o pisão ali, aproveitar que eles estão lutando vamos ver quem que a gente vai eliminar tá, vamos chegar aqui, ó beleza, vai ser esse aqui na minha frente, ó ó, parece até um Alossauro eu acho que é um Alossauro na verdade eu achei que era a Giga mas é algo ó, chegando aqui chegando bem na manha ó, bem na manha ó, o cara vindo, velho ó dei um pisão aqui, ó calma aí não podemos se assustar, ó não quero dar uma rabada aqui no meu brother não, nem sei se é meu brother porque ele tá meio que me seguindo aqui eu tô com medo dele me atacar ó, o Giga me ameaçando não vou ameaçar ele vou ficar de boa calma estou aqui de olho ó, caiu ali o projeto do Alossauro o Argentinossauro aqui do meu lado o outro tá bem ferido ali o Concavinator tá a gente tá cercando aqui maravilha, galera maravilha calma, relaxa tá tudo sob controle vamos acelerar ó, ó vamos botar medo no coração aqui do do Conca já correu pra lá beleza e esse aqui esse aqui já era ó, toma ó, o cara me dando rabada ó, o cara me dando rabada velho não, eu vou voltar aqui não adianta eu perseguir o cara me ameaçou beleza ficar próximo aqui dos meus amigos mandar amizade aqui pra eles ok ó, ali os Giga cercaram a gente ó, chegou a cavalaria agora sozinho não vai dar um ó, deu uma mordida dá um pisão, dá um pisão ó, não der rabada pra não acertar o meu amigo bem aqui, ó tá passou ali, ok e caraca quebrou a perna do Argentinossauro? não parecia que tinha quebrado enquanto isso tem dois caras conversando lá no fundo, ó os caras bem de boa lá, né e a guerra rolando aqui mó batalha sinistra ó, tá chegando aqui ó, o pisão toma, acertei caraca, pegou pegou, galera é agora é agora vamos dar mais um nele aqui, ó ó vamos dar mais um pra finalizar toma pegou não, outro vindo outro vindo socorro, socorro o cara tá o cara tá ficando na minha frente aqui, ó ah, mas ele vai cair ah, ele tá com a perninha quebrada olha, olha vai cair, galera desistiu já da vida ó, toma aí, mais sabada mais uma sabada e já era eliminado muito bem hehehe maravilha, galera maravilha e agora vamos botar esse giga pra correr agora, ó ó aí, ameaçando ele e ele tá vindo não vamos ver oh achou que ia me acertar uma sabada manda amizade aqui pro meu amigo que tá vindo o cara deu uma sabada na carcaça, né pra mostrar que é poderoso ó o cara ali ó o cara ali deitou vamos lá ah, ele vai se levantar ah, não deu tempo, galera não deu tempo não deu tempo ele tá cansado oh, que maravilha ele tá cansado eu também não vai dar pra perseguir beleza o outro deitou lá e vou ficar aqui protegendo muito bom, galera muito bom vamos se afastar e deixar aquele giganoto ali, ó acabou de chegar um concavinator correndo aqui, ó olha ali ou é o metriacantossauro ah, é o metriacantossauro chegou aqui eu acho que vai proteger a gente, galera não sei e esse giga aqui continua ameaçando mas eu e meu amigo aqui, ó a gente tá se afastando pra descansar chega de batalha tivemos muitas batalhas já vamos deitar aqui, ó beleza aí, ó maravilha, galera no solzinho aqui oh, que isso? o que? achei que o metriacantossauro era amigo oh o cara veio e deu uma mordida na gente infelizmente temos um traidor entre nós e o cara tá de olho em mim aqui, ó oh, oh toma oh, pisou acertei pegou toma e rabada ah, eu acho que não pegou, galera mas cruzou muito perto ó, deu pisou eliminou ali o metriacantossauro só com pisão, cara olha lá deu rabada não, não tinha eliminado mas agora eliminou com a rabada o giga ficou atordoado que foi embora e bom, galera sobre esta mega ultra batalha que a gente teve que a gente vai ficando obviamente por aqui eu espero que vocês tenham gostado se divertido não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos muito obrigado a todos realmente eu espero que vocês tenham gostado valeu até mais e tchau fique aí com os nossos amigos se interagindo um com o outro aqui, ó ah, olha o carinho, galera muito bonito tô dormindo agora e o giga lá faleceu ó, desmaiado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto